Bem-vindo à minha sala de estar! Eu sento-me aqui todas as noites. O meu sofá vermelho é muito confortável. Tenho uma poltrona vermelha para convidados. Tenho uma poltrona vermelha para convidados. Está uma mesa entre a poltrona e o sofá. Está uma mesa entre a poltrona e o sofá. Está um vaso de flores na mesa. Está um vaso de flores na mesa. Comprei estas tulipas vermelhas ontem. Comprei estas tulipas vermelhas ontem. Eu acendi uma vela aromática. Eu acendi uma vela aromática. Também fiz um pouco de chá verde para mim. Também fiz um pouco de chá verde para mim. Por favor, não me digas a ninguém, mas neste momento estou a petiscar bolachas. Ao meu lado, na poltrona, está o controlo remoto. Eu vejo filmes antigos aos fins de semana. Eu vejo filmes antigos aos fins de semana. Eu vejo filmes antigos aos fins de semana. Quando estou aborrecido, jogo na consola de jogos. Quando estou aborrecido, jogo na consola de jogos. Mais frequentemente, no entanto, leio livros. Mais frequentemente, no entanto, leio livros. Noutros dias, vou para a bicicleta de exercício. Noutros dias, vou para a bicicleta de exercício. Enquanto o faço, vejo a minha série de TV favorita. Tens uma série que gostes muito? Tens uma série que gostes muito? Vês aquele quadro ali atrás? Vês aquele quadro ali atrás? Vês aquele quadro ali atrás? Eu vou a museus regularmente. Eu vou a museus regularmente. Está uma antiga fotografia de família pendurada debaixo da TV. À esquerda e direita da TV estão os altifalantes. Dois candeeiros de parede estão pendurados acima dos altifalantes. Esta foto aqui é das minhas últimas férias. Esta foto aqui é das minhas últimas férias. Estava a fazer caminhadas nas montanhas na Áustria. Estava a fazer caminhadas nas montanhas na Áustria. Estava a fazer caminhadas nas montanhas na Áustria já 19 Há uma janela grande atrás de mim. Há uma janela grande atrás de mim. Já está escuro lá fora. Já está escuro lá fora. Gostas da minha sala de estar? Como é a tua sala de estar? Como é a tua sala de estar? Vou ler mais um pouco agora. Vou ler mais um pouco agora. Vou ler mais um pouco agora.